Eitor pega a guarda de Bernardo para ele e preciosa fica furiosa e Miguel descobre que ele e preciosa são irmãos tudo poderá acontecer quando Olivia morre no parto e preciosa conquista Miguel e os filhos começa a namorar ele começa a namorar com ela para esquecer Luna que agora Luna vai estar namorando com Francisco a partir desses capítulos então e ele começa a namorar com preciosa que se separou de Eitor e Bebel chega ali e diz filha o Eitor ligou ele disse que tá com saudade de você Oi Miguel o que você tá fazendo aqui aconteceu alguma coisa com seu pai com Nero preciosa diz não mamãe não aconteceu nada com seu Nero com meu sogro isso mesmo mamãe que a senhora tá entendendo eu e o Miguel a gente tá namorando nesse momento desesperada Bebel diz filha você não pode namorar com ele você não pode namorar com o Miguel porque ele é seu irmão nesse momento Miguel fica chocado e pergunta como assim como assim dona Bebel eu não tô entendendo como assim a sua irmão da preciosa a senhora tá me confundindo com a Luna é isso Bebel diz não chega eu tive um caso com Nero no passado e você é um tesouro que é você preciosa Preciosa sai correndo e é atropelada Luna descobre que ela é a única herdeira